Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e como prometido hoje temos o segundo capítulo de Le Petit Prince porque nós atingimos mais de 500 likes, foram quase 900, então se você não viu o primeiro vídeo do primeiro capítulo o link tá aqui na descrição, d'accord? E você também pode acompanhar todo esse material do vídeo lá no blog você vai ter o texto em francês com a tradução em português pra você acompanhar e a gente já vai começar. Então nós começamos aqui, ó, chapitre 2, capítulo 2 J'ai ainsi vécu seul, assim, eu vivi sozinho, som personne avec qui parler véritablement, sem ninguém com quem falar Verdadeiramente Jusqu'à une pane dans le désert du Sahara Até Um pane, no avião No deserto do Sahara Il y a six ans Faz seis anos, ou seis anos atrás Quelque chose s'était cassé dans mon moteur Alguma coisa tinha se quebrado no meu motor Aqui eu fiz o passei composé com o être porque é um verbo pronominal Se casser E comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager E como eu não tinha comigo, não estavam comigo nem mecânico nem passageiros, ele estava sozinho Je me préparei a essayer de réussir Eu me preparei pra tentar conseguir fazer Tout seul, sozinho Une réparation difficile Um conserto difícil Aqui nós temos préparer, que é o passado simples Não é o passé composé, é o passado simples em francês Que é mais literário, você vai encontrar bastante em livros C'était pour moi Era pra mim Une question de vie ou de mort Uma questão de vida ou morte J'avais à peine Eu mal tinha De l'eau a boire Pour huit jours Eu mal tinha água pra beber Por oito dias Ou eu só tinha água pra beber Durante oito dias Le premier soir A primeira noite Je me suis donc endormi sur le sable Eu, então Dormi, adormeci Sur le sable Em cima da areia A mil mil de toute terre habité A mil milhas de toda a terra habitada Então não tinha ninguém ali no raio de mil milhas J'étais bien plus isolé Eu estava bem mais isolado Que un naufragé Que um naufrago Sur un radot au milieu de l'océan Em cima de uma jangada Em cima de uma tábua De uma balsa No meio do oceano Alors, vous imaginez ma surprise Então, você imagina Vocês imaginam Minha surpresa Au lever do jour No nascer do sol Primeiro Je saute sur mes pieds Então, eu fiquei em pé rapidamente Como si j'avais été frappé Par la foudre Como se eu tivesse sido atingido Pelo raio Foudre é um raio J'ai bien froté mes yeux Eu esfreguei os olhos Aqui esse bien Está usado para dar uma ênfase J'ai bien regardé Eu olhei Eu olhei bem Olhei para os lados Et je vis un petit bonhomme E eu vi um rapazinho Tout à fait extraordinaire Realmente extraordinário Que me considérait gravement Que me considerava com gravidade Ele estava me considerando seriamente Voilà le meilleur portrait que Aqui está o melhor retrato que Plus tard Mais tarde J'ai réussi a faire de lui Que eu consegui a fazer dele Que a gente vai ver Lá no final do vídeo Mais mon de saint Bien sûr Mas o meu desenho É claro É beaucoup moins ravissant Que le modèle É muito menos encantador Que o modelo Que o modelo que era Esse rapazinho Ce n'est pas ma faute A culpa não é minha J'avais été découragé De ma carrière de peintre Eu tinha sido descorajado Desanimado Da minha carreira de pintor Par les grandes personnes Isso menciona no capítulo passado Pelos adultos À l'âge de 6 ans À idade de 6 anos E je n'avais rien appris E eu não tinha aprendido A desenhar nada A dociner Sauf les bois fermés A não ser as jiboias fechadas E les bois ouverts E as jiboias abertas Je regardais Eu olhei Donc cette apparition Então Eu olhei Essa apparition Avec des yeux Tourons D'étonnement Com os olhos Bem arregalados Bem redondos De surpresa D'étonnement N'oubliez pas Não esqueça Que je me trouvais A mil mil de toutes Regions habitées Então Que eu me encontrava A mil milhas De qualquer região Habitada Or Mon petit bonhomme Não me semblait Ni garer Ni mort de fatigue Ni mort de faim Ni mort de suave Ni mort de peur E também O meu rapazinho Não me parecia Nem perdido E garer Nem morto de cansaço Morto de fatigue Ni mort de faim Nem morto de fome Ni mort de suave Nem morto de sede Ni mort de peur Nem morto de medo Il n'avait En rien L'apparence D'un enfant perdu O milieu Do desert Ele não tinha Em nada A aparência De um menino Pedido No meio do deserto A mil mil De toute Regions habitées A mil milhas De toda Região habitada Quando je Réussi Enfim A parler Quando eu consegui Finalmente Falar Je lui Dis Eu lhe disse Mas o que você está Fazendo aí E ele me repetia Alors Todos Como Uma coisa Très Seriosa E ele me repetiu Então Bem delicadamente Como uma coisa Muito séria S'il vous plaît Dessine-moi Mouton Por favor Me desenhe Um carneiro Quand le mystère Est trop impressionant Quando o mistério É impressionante Demais On n'ose pas Desobeir A gente Não ousa Desobedecer Aussi absurdo Que cela Me semblait A mil mil De tous Les endroits Habiter Então Por mais absurdo Que isso Me parecesse A mil milhas De todos Os lugares Habitados E En danger De mort Em perigo De morte Je sorti De ma poche Eu tirei Do meu bolso Une feuille de papier Uma folha de papel E Un stylograp E uma caneta Un stylo Mais je me rappelais Alors Mas eu me lembrei Então Que j'avais surtout Étudié La geografie Que eu tinha Embora Estudado A geografia L'histoire Le calcul Et la grammaire A história O cálculo E a gramática Como os adultos Tinham pedido Lá No capítulo Número 1 Et je dis Au petit bonhomme E eu disse Ao rapazinho Avec un peu De mauvaise humeur Com pouco De mau humor Que je ne savais Pas de ciné Que eu não sabia Desenhar Ele me respondi Não tem problema nenhum De cinéma Mouton Me desenha Um carneiro Como je n'avais Jamais De cinéma Mouton Como eu nunca Tinha desenhado Um carneiro Je refi Eu refiz Por lui Para ele L'un des deux Seuls de ça Um dos únicos Dois desenhos Dont j'étais capable Dos quais Eu era capaz Celui du bois fermé Este Da jiboia Fechada Et je fus Stupefait D'entendre Le petit bonhomme Me répondre Et je fus Stupefait E eu fiquei Stupefato Fiquei muito surpreso D'entendre De ouvir O rapazinho Me responder Non, non Je ne veux pas D'un éléphant Dans un bois Eu não quero um elefante Numa jiboia Un bois C'est très dangereux Uma jiboia Muito perigosa Et un éléphant C'est très encombrant E um elefante Ocupa muito lugar Ele fica atrapalhando Chez moi C'est tout petit Onde eu moro Na minha casa É tudo pequeno J'ai besoin De un mouton Eu preciso De um carneiro Deuxi-moi Mouton Alors Je dessinei Então Eu desenhei E foi Esse mouton Aqui Il regarda Atentivamente Ele olhou Atentivamente E puis Depois Non Celui-là É déjà Très malade Isso aí já está Muito doente Fais Un autre Faz Outro Aqui eu usei o Um Porque eu estou usando O Un Je dessinei Eu desenhei Mon ami Sourri Gentiment Avec Indulgence Meu amigo Sorriu Com gentileza E com indulgência Tu Vi bien Sabe De uma Coisa Ce n'est pas Mouton Não É um Carneiro C'est un Belier É um Bode Il a Décorna Ele tem Chifre Je refis Donc Encore Monde Saint Eu Então Refis O meu Desenho Mais Il Fue Refusé Comme Les Précedents Mas Ele foi Recusado Como Os Precedentes Como Os Anteriores Celui-là É Très vieux Esse aí Está Velho Demais Je Vem Mouton Que Vive Lenton Eu Quero Um Carneiro Que Viva Muito Tempo Alors Faut De Paciência Então Com Pouca Paciência Perdendo Paciência Como J'avais Hâte De Commencer Le Desmontage De Mon Motor Como Eu Tinha Vontade De Começar A Desmontagem Do Meu Motor Je Grifonais Ce De Saint Si Então Grifonais Rabisca Eu Rabisquei Esse Desenho Aqui E Je Lançai E Eu Disse Eu Arrisquei Ça C'est La Caisse Essa É A Caixa Le Mouton Que Tu Vos É Dedon O Caneiro Que Você Quer Tá Aí Dentro Mais Je Fui Bien Surpris De Voir Se Iluminer Le Visage De Mon Jeun Juge Mas Eu Fiquei Bem Surpreso De Ver Se Iluminar O Roço Do Meu Pequeno Juiz C'est Tout Fait Comme Ça Que Je Le Vou Exatamente Assim Que Eu O Queria Crois Tu Que Il Fa Beaucoup D'herba Ce Mouton Você Acha Que Precisa Mais Grama Para Esse Carneiro Por Qua Parce Que Che Moi C'est Tout Petit Porque Na Minha Casa Tudo É Pequeno Ça Suffirá Sur Mon Então Isso Vai Ser Suficiente Com Certeza Je Te Doné Un Tout Petit Mouton Um Carneiro Bem Pequenininho Il Poncha La Tête Vers Le Dessin Il Abaixou A Cabeça Em Direção Ao Desenho Pas Si Petit Que Ça Não Tão Pequeno Assim Ti Olha Isso Aqui Il C'est Tant Dormi Il Adormeceu Et C'est Tant Si Que Je Fils La Connaissance De Petit Prince E Foi Assim Que Eu Fiz Amizade Com O Pequeno Príncipe Aqui Foi O Primeiro Desenho Que Ele Fez Voila Le Me Portrait Que Plus Tard Je Réussi A Faire De Lui Aqui Tem O Melhor Retrato Que Mais Tarde Eu Consegui Fazer Dele Então Nós Terminamos Aqui O Capítulo 2 De Le Petit Prince Você Sabe Que Está Lá No Blog O Texto E A Tradução E O Link Está Aqui Na Descrição A Gente Se Vem Breve A De sos A